Boa noite, boa noite! Começando mais uma live de sexta-feira, mantendo a nossa tradição aqui todas as semanas. E agora a gente está abrindo para perguntas, então quem quiser interagir com a gente, fica à vontade, pode mandar sua dúvida, pode comentar. Estou com as minhas meninas aqui de fundo, todo mundo enroladinho na coberta. Hoje o frio está pegando. Esperar a galera começar a entrar. A gente começar a responder as perguntas. Muitas dúvidas foram deixadas para a gente. Fica de olho nos stories da semana, nas publicações do feed. A gente sempre vai deixar uma publicação aberta para você deixar suas dúvidas, suas perguntas. Toda semana vai ter uma publicação, uma caixinha de perguntas nos stories, alguma publicação do feed para você comentar e deixar lá suas dúvidas, que a gente vai responder na live de sexta. Vamos interagir aí para a gente trocar uma ideia, responder as dúvidas pontuais e quem precisar de suporte, a gente também está à disposição. Eu presto a consultoria tanto online como presencial aqui em Juiz de Fora, quem estiver aqui por perto, precisar de resolver algum problema comportamental aí. É só me chamar que a gente resolve. Vou começar a responder as dúvidas da galera, que foram deixadas aí durante a semana. Vou começar aqui pela dúvida da Caminari Dog Walker, que me deixou lá na publicação do feed. É uma dúvida muito bacana. Dá um irmãozinho para o seu cachorro. É considerado enriquecimento ambiental? Como diz aquele meme lá, pode... hoje sim, amanhã não, talvez, como diz o dito popular aí. Então, pode ser. Dar um irmãozinho para o seu animal, independente da espécie, seja cachorro, seja gato, seja um roedor. Quando você trouxer um outro animal para convivência em casa, isso pode ser considerado enriquecimento ambiental, inclusive é uma das recomendações que eu faço para pessoas que têm problemas com os seus animais que ficam muito tempo sozinhos, que não têm muita motivação para brincar. Às vezes a pessoa monta várias situações, vários brinquedos para o cachorro interagir e o animal não tem muita iniciativa própria para brincar. Trazer uma companhia para interagir nesse ambiente enriquecido pode ser uma solução, sim. Só que o que acontece? Só é considerado enriquecimento enquanto é novidade. Considerando que você vai ter esse animalzinho por um longo prazo, em algum momento o seu cão vai se habituar com a presença desse animal e vai deixar de ser um enriquecimento, vai passar a ser uma rotina. Aquele companheiro está ali todos os dias, independente da espécie. Então, de início, no processo inicial, sim, é um enriquecimento ambiental. Quando você traz um animalzinho para a sua casa, para a convivência, esse processo de adaptação, até o seu animal residente se adaptar com esse novo elemento, estabelecer um vínculo e eles se sentirem parte do mesmo grupo, no caso de cães da mesma matilha. Quando houver esse entendimento, aí deixa de ser enriquecimento ambiental e você passa a ter uma matilha, já é uma rotina. Mas o momento inicial da chegada do novo elemento na família é sempre um enriquecimento social. Você está trazendo um outro elemento, seja da mesma espécie, seja de outra espécie. E é uma possibilidade muito interessante, especialmente considerando cães. Cães são animais sociais, eles dependem de uma rotina em família, em grupo, de uma estrutura social para a sua vivência e para a sua convivência. Então, quando você tem a possibilidade de ter mais de um cão na sua casa, você está proporcionando uma convivência mais saudável para o seu animal. Os cães gostam e precisam estar em grupo, estar em matilha. Agora, vão haver animais que vão se adaptar em uma situação solitária, mas não é o estado natural para o cachorro. O estado natural para o cachorro é estar em grupo, estar em matilha. De preferência, uma matilha de cães, de animais da sua mesma espécie. Os cães podem se adaptar e formar matilhas com outras espécies. Já socializei cães com coelhos, já socializei cães com gatos. Então, é possível você fazer essa socialização e criar uma situação saudável para o seu cachorro, mesmo que você escolha um animalzinho de outra espécie. Mesmo que você escolha um coelhinho, um gatinho, um ferrete, um furão. É possível fazer essa convivência saudável desde que o porte dos animais seja compatível. É complicado você trazer, por exemplo, um animal de um porte muito grande, um São Bernardo, um Golden muito grande, um Bernesse, para a convivência com um coelho, por exemplo, que é um animal de porte muito pequeno. A tendência é que ocorram acidentes e que eles não se deem bem. O coelho vai acabar sofrendo com a convivência com um cão muito grande. Agora, a Budercolli, por exemplo, que é uma raça que tem um pastoreio inato, é um cão que se dá muito bem com esses pequenos animais de criação. Seja até aves, pato, galinha, coelho, pequenos animais de criação que se adaptam muito bem em casas, não necessariamente em fazendas, são boas companhias para animais que têm o pastoreio inato. Então, é uma possibilidade você criar uma situação que vai enriquecer a rotina do seu cachorro. Se for um Budercolli ou outro pastor de porte médio, médio para grande ali, mas não tão grande, ele se adapta bem com esses animais pequenos. Agora, se for um Budercolli ou um pastor alemão, por exemplo, de porte maior, aí você já vai precisar de animais que tenham porte compatível com o seu cachorro. Já são animais que vão se adequar melhor com o pastoreio de ovelhas, de caprinos, de animais um pouco maiores. Então, é uma questão de ver o porte e a compatibilidade. Mas é possível trazer não somente um irmãozinho da mesma espécie, não somente um outro cão para a vida. Com certeza vai ser um enriquecimento ambiental e vai ser uma soma para uma vida mais saudável e mais próxima do natural para o seu pet. Mas um outro animalzinho também de outra espécie pode contribuir, desde que você se preocupe com essas questões de compatibilidade, o porte adequado. Você vai trazer um coelho, uma galinha, um pato para conviver com o seu pet no jardim, no quintal, fora de casa? Preocupe que o seu cachorro tenha um porte de médio para menor. Nesse caso, vai dar certo. Agora, se for um cachorro com um porte muito grande, a tendência é que ele acabe machucando esse animalzinho de porte menor. Pode até levar o animal à morte. Pode acabar matando o animal em um acidente, em uma brincadeira, que o porte acaba provocando esse tipo de incidente. Outra questão importante é a adaptação, na introdução desse novo animal, até que ponto que um novo pet tem esse estímulo da novidade? Depende muito. Quando eu trouxe a minha gata para casa, por exemplo, eu já tinha as minhas quatro cachorras e nem todas elas tinham tido convivência com o gato na vida. As duas mais velhas já tinham tido convivência com o gato, porque elas já eram da minha esposa e a minha esposa já tinha gato. Já teve gato antes da gente se conhecer. Então, elas já conheciam o gato, então, para elas não foi uma grande novidade. Durante ali alguns dias, durante a primeira semana, elas se sentiram estimuladas, e se aproveitaram da novidade. Elas viram que tinha um novo elemento na casa e isso foi suficiente para estimular elas a usar o faro, a interagir, a explorar o ambiente, perceber que tinha um elemento novo, tinha um gato ali. E aí, depois que passou esse período de adaptação de até uma semana, elas já não davam mais importância para a gata. Para elas era só mais um elemento dentro de casa, já tinha virado rotina. Então, o enriquecimento ambiental para as duas cadelas mais velhas foi coisa de uma semana. Depois, o gato já não era mais enriquecimento para elas, já não fazia mais diferença. Agora, para as duas mais novas, que a gente trouxe a calícia do caninho municipal, ela provavelmente já conhecia gato, só que ela provavelmente não teve uma convivência tão próxima. Então, até no primeiro mês ali, ela ainda se sentia estimulada pela presença do gato. Ainda era uma questão de... A presença do gato no ambiente fazia ela ir até o gato e começava a interagir, começava uma brincadeira, alguma coisa do tipo. Então, o gato foi um enriquecimento ambiental para ela até mais ou menos um mês. Agora, a Glória, que é a do meio, que a gente adotou primeiro, eu e a Rita, ela provavelmente nunca tinha visto gato na vida. Provavelmente ela nunca teve essa convivência com um gatinho. Então, durante aí uns três meses, o gato foi um grande estímulo na vida da Glória. Para a Glória, era uma grande novidade ter o gato dentro de casa. Sempre que ela estava na presença da gatinha, ela focava a atenção toda na gata e ela queria cheirar, ela queria lamber, ela queria brincar e a gata não tinha sossego. Então, nessa adaptação, até ela enxergar a gata apenas como mais um elemento dentro da casa, eu tive que mediar a interação. Porque para ela, o gato era um estímulo muito grande. Era um brinquedo que interagia com ela, na visão dela. Ela estimulava a gata, a gata respondia. Então, na visão dela, era o brinquedo que interagia com ela. Então, para ela era o máximo brincar com a gata. Então, eu tinha que mediar a interação para que a gata não se sentisse esgotada. Para que nessa relação acontecesse uma situação mais saudável para as duas partes. Porque eu quero enriquecer o ambiente dos cachorros, a gente quer promover interações bacanas, situações positivas para o cachorro, mas isso também não pode ser ao custo de sobrecarregar o outro animalzinho que você está trazendo para a sua casa. Então, você tem que sempre se preocupar com a saúde das duas partes. O companheiro que você vai trazer para o seu cachorrinho está se sentindo bem nessa situação? Ele está confortável? É um animalzinho que está ficando muito acuado no cantinho? Como que ele está reagindo? Ele está tendo uma resposta de luta ou fuga? E a gente sempre observa no animal que está com medo. Ou ele ataca, ou ele corre, ou ele foge. Ele tem uma interação positiva com seus pets, com seus cachorros? Isso você tem que sempre se preocupar de promover o enriquecimento ambiental de maneira positiva para as duas partes, não só para o cachorro. Para o cachorro, qualquer animal que você for trazer para casa vai ser um estímulo bacana. Ele vai se sentir super estimulado a interagir, a brincar, a ter um momento ali com aquele animalzinho que está chegando. mas o animalzinho que está chegando na sua casa está confortável com o seu cachorro? Se não acontece dessa maneira, como acontecia com a minha... como era a situação da gata com a Glória, que a Glória sobrecarregava a gata, estimulava ela, brincava até a gata se esgotar e não tolerar mais, a gente tem que mediar. Tem que tirar o animal daquela situação que está desconfortável para ele. Então, eu deixava em alguns momentos do dia a gata junto com a Glória e em outros momentos eu tirava. Deixava elas em ambientes separados para prevenir que acontecesse algum acidente, porque em algum momento a gata ia estar tão cansada que ela ia começar a vacilar, não ia conseguir fugir do estímulo da Glória e aí a Glória poderia pisoteá-la, poderia machucá-la ou o estresse excessivo da gata poderia dar uma unhada no focinho da Glória e acabar machucando, perfurando o olho, porque a unha do gato é muito poderosa. Então, a gente tem que sempre se preocupar em ver o equilíbrio dessa relação, se está sendo positiva para as duas partes. Estou recebendo uma pergunta aqui agora, se cachorros também ficam deprimidos. Acontece. É uma situação que precisa ser diagnosticada, assim como no ser humano. Você precisa ter o acompanhamento de um profissional, de um veterinário junto. Da mesma forma que no ser humano, o diagnóstico de uma depressão, você precisa ter o acompanhamento de um terapeuta e de um psiquiatra, ou seja, o aspecto médico e o aspecto comportamental da psicologia. Dentro do diagnóstico canino, eu também recomendo que você tenha o acompanhamento de um profissional do comportamento junto com o profissional veterinário. É bacana ter a interação desses dois aspectos. Dentro do mundo PET, é muito mais comum o veterinário trabalhar sozinho no diagnóstico da depressão. Mas a consideração de um profissional do comportamento vai te ajudar bastante a lidar com esse tipo de problema. Acontece sim, mas precisa ser bem diagnosticado. É diferente um animal pouco estimulado, o animal que vive em um ambiente não enriquecido, o animal que tem uma rotina pouco desafiadora para ele, de um animal que é efetivamente com depressão. A depressão é um desequilíbrio químico dos neurotransmissores. Ela tem causa comportamental? Sim. Mudanças comportamentais, mudanças de rotina, da mesma forma que no ser humano, podem ser a causa da depressão no PET. Mas é fundamental você ter uma boa análise do que está acontecendo na vida desse cachorrinho, ou desse gatinho, ou desse outro animal que você tenha. Ter uma boa análise do que está acontecendo na vida dele, porque muitas vezes o que você está confundindo com uma depressão é só falta de estímulo. Quando você começa a oferecer atividade física regular, quando você começa a oferecer um ambiente enriquecido, brinquedos que o seu PET gosta de interagir, que ele gosta de brincar, oferecer tempo para o seu PET, atenção que o seu PET demanda, a partir do momento que você cria essa rotina saudável com o seu cachorro, uma rotina que inclui o cachorro na sua vida, essa depressão, que aparentemente era uma depressão, desaparece. Então, muitas vezes, as pessoas confundem o PET deprimido com o PET que não é estimulado. Então, é preciso você fazer essa diferenciação. O meu cachorro tem brinquedo, tem passeio, eu ofereço tudo que ele precisa, ele tem uma boa alimentação, ele tem um ritual para se alimentar, ele não come no potinho, eu não boto a comida no potinho, ele vai lá e come tudo e acabou. É um ritual, é um processo, ele tem que buscar a comida, ele tem tudo isso. E ainda assim, se eu deixar um enriquecimento ambiental montado para ele, ele prefere ficar deitado na caminha do que interagir com o enriquecimento ambiental. Aí, sim, você pode suspeitar de um desequilíbrio químico no cérebro, ele vai precisar tomar uma medicação para isso. E aí, quem vai receitar é o médico veterinário, não é o profissional do comportamento. Agora, em primeira instância, o que eu te recomendaria? Se você suspeita disso em algum animal, procura um profissional do comportamento, estrutura a relação, estrutura a rotina, o seu pet está bem estimulado, você tem ele tudo que ele precisa e ainda assim, ele prefere ficar deitado na caminha do que interagir com aquelas situações que você está promovendo para a vida dele. Ele prefere voltar para dentro de casa do que ir para o passeio. Ele prefere deitar na caminha do que brincar com o brinquedo que eu preparei. Eu monto enriquecimento ambiental, ele não interage com aquilo. ele sai do ambiente e vai para outro lugar. Aí sim, aí você pode suspeitar de um quadro de depressão. Agora, se você monta todas as situações, o cachorro interage de maneira positiva, mesmo que no início ele está se adaptando com esses estímulos, você traz um ambiente enriquecido, ele se interessa pelos brinquedos, ele não foge daquela situação, então não é um pet deprimido. Ele não tem um problema de depressão, ele tem falta de estímulo. Quando você começar a habituá-lo a essa rotina mais estimulante, ele vai ficar cada vez mais interessado em interagir com as situações de enriquecimento ambiental, de passeio, de atividade física, ele vai ficar cada vez mais estimulado. É um processo de adaptação. Você pega uma pessoa sedentária que nunca fez atividade física, ela vai começar devagarzinho, ela não vai começar correndo uma maratona. Então, é a questão de equilíbrio e adaptação. Existe depressão em pet, mas é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada com medicação. Vou para a próxima pergunta aqui. A Ana Paula me perguntou como ensinar o filhote o local certo do banheiro. Essa é uma dúvida muito comum. Tem inclusive um post lá no meu blog sobre isso. Eu tenho que voltar a colocar o link do blog aí na bio. Eu fiz o perfil lá da Hotmart do e-book e tirei. Tem que fazer um link trip e colocar aí o blog de novo para vocês lerem. Tem um passo a passo bem bacana lá no meu blog sobre isso. Como ensinar o local certo de fazer o xixi e o cocô. É um processo. Não vai ser do dia para a noite. Recomendo. Desde que o filhote chegou na sua casa você vai limitar limitar o espaço de circulação. Oi, Rosângela. Deixa aí um comentário aí. O que você quer que eu ensine? Fala aí. Limitar o espaço primeiro passo. O filhotinho chegou na sua casa três meses quatro meses dois meses dependendo de onde você buscar esse animal. Às vezes vai vir mais velho se você for adotar de uma ONG ou do canil municipal que a gente for por exemplo ele só vai vir depois de seis meses porque ele já vem castrado. Então chegou o filhote na sua casa você vai limitar o espaço onde ele vive que vai ser o espaço onde ele vai fazer o xixi e o cocô. É o primeiro passo. Nesses primeiros dias nesse primeiro mês do filhote na sua casa a maior parte do tempo a maior parte do dia ele vai ficar naquele local onde vai fazer o xixi e o cocô porque ele não vai ter referência no início. E aí o odor o cheiro que ele vai deixar naquele ambiente vai ser a referência dele para o resto da vida. Então é importante você ter essa limitação Ah, mudei de casa como que eu faço? O mesmo processo começa do zero limita o espaço do animal deixa ele em um espaço reduzido por alguns dias ele vai demarcar território ali vai fazer xixi e cocô naquele pedaço da casa vai deixar o odor dele ali e esse odor vai servir de referência para ele voltar nas próximas vezes que ele tiver vontade. Então esse processo inicial é fundamental ele limitou o espaço um espaço reduzido como o animal ainda é filhote ele tem pouca demanda de deslocamento não vai sair para muito longe e aí nesse espaço reduzido ele vai fazer xixi e cocô até seis meses o filhote não tem controle dos esfíncteres do anal e do urinário então ele pode fazer no local errado mesmo que ele saiba onde é o certo então o filhotinho chegou com dois meses na sua casa se delimitou deixou ele um mês ali naquele espaço ele já aprendeu a fazer naquele substrato que você colocou seja um jornal um tapetinho ou você ensinou a fazer no gramado ele já aprendeu que ele tem que fazer ali naquela superfície geralmente é uma superfície absorvente é muito raro o cachorro se adaptar a fazer no piso frio no piso que escorre porque é antinatural natural para a espécie canina é fazer uma superfície que absorva e que vai aderir aquele cheiro porque é uma marcação de território então ele vai fazer sempre numa superfície absorvente numa madeira no solo na areia que vai deixar o cheiro impregnado ali naquele local para delimitar onde é o limite do território dele então é importante outro detalhe na hora de delimitar esse espaço do xixi e cocô é interessante que ele seja sempre o limite do território então até onde a sua casa vai então você vai escolher sempre uma varanda ou a área de serviço é sempre o fim da casa é o limite do território a gente nunca vai colocar na porta de casa se você for seguir a natureza do cão ele vai demarcar o território sempre nos limites então no portão da casa vai ter xixi e cocô nos fundos da casa vai ter xixi e cocô no muro da direita no muro da esquerda se a gente for seguir a natureza do cão deveria ser assim mas não é de acordo com a nossa necessidade e a gente vai humanizar o pet nesse momento então não é de acordo com a nossa necessidade então você vai limitar um espaço de preferência lá nos fundos da casa no fim do terreno onde o seu pet vai fazer o xixi e o cocô então você vai começar a condicionar esse local e naquela superfície superfície que você escolher seja a terra seja o jornal seja o tapete higiênico condicionou ali ele fez ficou ali um mês fazendo naquele mesmo local naquela mesma superfície aí você vai permitir que ele se desloque para espaços próximos onde ele não vai poder fazer xixi e cocô mas ele tem que voltar lá até ele atingir seis meses ele pode fazer fora do local acidentalmente é importante você quantificar perceber se a maior parte das vezes ele está fazendo lá onde você determinou o que era para fazer outra dica importante e aí eu já entro numa outra pergunta que me deixaram também na hora que me perguntaram aqui se é normal o cachorro fazer xixi e cocô depois que come logo na sequência sim é normal e é natural e é um dos macetes que a gente usa na hora de ensinar o xixi e cocô no lugar certo o cachorro acabou de comer geralmente ele vai tomar água e daí alguns minutos ele vai fazer um xixi e cocô o organismo funciona a partir da alimentação então nesse momento é importante você ter atenção e verificar onde o seu pet está se encaminhando começou a cheirar demais o chão começou a dar voltas significa que ele está procurando o local para fazer xixi e cocô começou a circular farejando o chão faz geralmente movimentos circulares fazendo espiral ele está procurando um local para fazer xixi e cocô o xixi ou cocô então esse é o momento de você pegar e levar para onde você quer de preferência uma área grande toda forrada com aquele material que você quer usar como absorvente do xixi ou do cocô nesse início é importante que seja uma área onde o pet consiga circular não adianta você colocar um tapetinho que não vai servir ele vai circular em volta do tapetinho e fazer fora então coloca mais de um coloca 3, 4, 5 uma área grande e limita o espaço seja com móveis seja com uma cerquinha tem esses cercadinhos que a gente acha fácil aí nos pet shops então limita o espaço e deixa o filhote circulando ali até que ele faça quando ele fizer você recompensa é uma forma interessante de reforçar esse comportamento e acelerar o processo de aprendizagem não basta só você ficar chateado quando ele faz errado se você não dá uma recompensa quando ele faz certo também não adianta ficar esfregando o focinho do cachorro no xixi que já fez no cocô que ele já fez não adianta você brigar quando ele fizer errado tudo isso vai só te atrapalhar não ensina nada o cachorro não aprende dessa maneira então você se preocupe em reforçar quando ele fizer certo e flagrar o momento certo tem alguns clientes que vem me trazer casos de animais que se mudaram animais mais velhos que mudaram de casa e estão com dificuldade para fazer o xixi e o cocô onde o dono quer que faça tem certos animais que já criaram uma rotina e o animal tende a fazer algumas horas depois que ele comeu algumas horas depois que o dono chegou em casa tem alguns hábitos que os animais vão adquirindo especialmente os animais mais velhos então quem está tendo dificuldade com xixi e o cocô com um animal que não é filhotinho que já é mais velho observa esses padrões uma cliente que me procurou recentemente ela tinha o hábito de levar o cachorro para passear e por conta da quarentena e tudo ficou desconfortável de sair queria ensinar o cachorro a fazer em casa e aí o cachorro já tinha o condicionamento de sair sempre mais ou menos naquele horário das oito da noite por ali e por mais que ele comesse às seis da tarde às cinco da tarde ele só fazia o cocô às oito da noite ele ficava segurando porque ele já tinha o hábito de sair naquele horário para fazer o cocô então foi onde eu recomendei a ela para levá-lo para o local onde ela queria que ele fizesse nesse horário no horário que ela sairia para o passeio leva ele para o local onde ela queria que fizesse era um corredor no caso da casa dela deixa ele lá até que ele faça quando ele fizer você recompensa muito bem bom garoto dá um petisco e deixa ele ter livre acesso à casa então você tem dupla recompensa ele ficou limitado naquele espaço até que ele fizesse o que você queria você inseriu um estímulo negativo até obrigá-lo a fazer o que você queria quando ele fez você insere um petisco uma recompensa um carinho e libera ele daquele estímulo negativo então você tem dois estímulos positivos ao mesmo tempo então é um processo que funciona também agora determinou esses passos com o filhote até seis meses você tem que ter paciência se acontecer algum incidente tá quando o cachorro já está mais condicionado a fazer naquela superfície que você escolheu e tudo ele vai tender a procurar superfícies semelhantes então é importante você evitar também com o filhote até que ele tenha um aprendizado efetivo você observou que ele está sempre fazendo naquele local ele não está errando mais não está fugindo mais do local que você quer que ele faça até que você atinja esse resultado você tem que evitar superfícies semelhantes então quem usa tapetinho por exemplo tira os tapetes do chão porque o tapetinho higiênico pode ser confundido com o tapete de banheiro com o tapete da sala não quer dizer que o seu cachorro vai entender que são coisas diferentes então ele pode acabar fazendo no tapete da sala pensando que estava fazendo no tapetinho higiênico porque ele se confundiu então tenha esse cuidado de tirar superfícies semelhantes às vezes você tem algum papel no chão vai cair um guardanapo no chão e o cachorro vai lá e faz achando que está fazendo no jornal porque ele confundiu a superfície às vezes o catálogo telefônico é uma coisa que não existe mais mas em casas mais antigas às vezes tem alguma pessoa que tem e aquele papel de jornal o cachorro pode confundir então ele vai estar ali perto da estante onde tem o catálogo telefônico ele vai puxar o catálogo e fazer o xixi em cima da mesma forma ele pode puxar um livro da sua prateleira e fazer o xixi em cima se a sua prateleira for baixa e o cachorro tiver acesso porque ele confunde com o jornal ele está com vontade de fazer o jornal está longe ele tem um papel ali perto ele vai fazer no papel da mesma forma se ele tiver acesso por exemplo a um caderno alguma caderneta de anotação alguma coisa o cachorro pode puxar e fazer o xixi em cima porque ele confunde com o jornal onde ele já está condicionado a fazer então é importante você ter esse tipo de cuidado de não deixar uma superfície semelhante à disposição mesmo que esteja em cima de um móvel se o cachorro tiver acesso ele pode jogar para o chão para fazer o xixi naquele material porque ele está procurando superfícies onde ele já está acostumado a fazer ele está nesse processo de aprendizagem então seja exigente cobre que o cachorro faça onde você quer que ele faça se ele fizer errado não adianta chamar atenção você tem que direcionar o melhor atrativo para o cachorro é o xixi e o cocô do próprio cachorro não existe essa questão de pipi sim pipi não todos esses químicos que tem aí são substitutos mas não tem a mesma qualidade do xixi do próprio cachorro então se você quer ensinar com eficiência com agilidade no processo deixe o jornal sujo é a melhor recomendação que eu posso te dar tem muitas pessoas que se preocupam excessivamente em limpar o local onde o cachorro vai fazer o xixi e o cocô isso mais atrapalha do que ajuda então deixa lá uma sujeirinha de resto se você acha que está ficando muito sujo tira o excesso mas deixa sempre um jornal sujo para trás deixa sempre o indês como a gente diria os antigos quando a gente quer que a galinha bota sempre no mesmo ninho você deixa sempre um ovo indês para trás para a galinha ter uma referência então para o cachorro é a mesma coisa deixa o jornal indês para trás para ele ter uma referência de onde ele vai fazer a Rosângela está perguntando como a Jade ainda está em fase de regeneração do osso me dá uma ideia de algo agradável para fazer sem pular não fala caminhar porque isso ela faz se tiver petisco e a pequena tem que emagrecer mais um pouco então no caso dela a melhor atividade seria uma hidroginástica e você tem baixo impacto é uma caminhada na água levar ela para nadar que aí ela não vai ter impacto da pata na superfície como ela está fazendo um tratamento ósseo cachorros que estão em tratamentos ósseos em tratamento de articulação está fazendo fisioterapia melhor atividade física é atividade que não tem impacto então natação é o que melhor vai resolver e é uma atividade que cansa muito nadar cansa demais da conta então é a melhor atividade que você pode oferecer tá agora em casa complicado sem pular é muito difícil é o que você pode fazer de repente num ambiente mais aberto no quintal ou na pracinha é uma caminhada lenta aí tem que preocupar muito com o ritmo você não pode jogar bolinha não pode jogar brinquedo porque tudo isso vai oferecer impacto e ela não pode pular ela está em tratamento de perda de peso atividade física é importante não deve ficar sem mas é uma caminhada lenta é bem pausado é perder muito tempo nessa atividade para que ela seja uma atividade efetiva uma atividade que vai cansar que vai fazer ela de fato gastar energia tem que ser uma atividade devagar e sempre nesse processo é um período complicado eu sei não dá para extrapolar tem que ir devagar e sempre uma atividade uma caminhada lenta devagar se você tiver uma esteira em casa dá possível também fazer com esteira coloca no ritmo mais baixo bota lá na guia pendurou no braço da esteira e deixa ela caminhando devagarzinho e aí você pode deixar ela horas ali caminhando que não faz mal pode pausar bebe uma água bota de novo na caminhada de uma em uma hora você dá uma pausa para hidratar você pode fazer um intervalinho de dez minutos e bota lá na caminhada de novo seguir o brinquedo amarrando na corda é uma opção é importante você ter controle com essa velocidade e evitar os pulos você tem um quintal grande aí você pode explorar muito isso se ela gosta de perseguir objetos é ir estimulando ela a perseguir sendo um pitbull de porte grande tem várias atividades que eu poderia te propor mas nesse momento que ela está se recuperando que ela não pode ter impacto nessa pata fica bem limitado a gente poderia trabalhar com pneu se poderia colocar brinquedo pendurado mas tudo isso ela vai ter que pular ela vai ter que sofrer impacto nesse osso que ela está tratando então até que ela esteja liberada do tratamento veterinário continua com uma caminhada lenta uma caminhada muito pausada muito devagar pode ser dentro de casa não tem perigo nenhum já que é para ir devagarzinho vai para um lado vai para o outro e perde tempo nisso faça uma caminhada de uma hora e meia duas horas ela caminhando para que tenha uma drenagem efetiva dessa energia porque um cachorro de grande porte o que eu recomendaria por padrão no caso de um animal saudável é que você fizesse uma atividade de alto desempenho uma hora de corrida de atividade intensa para gastar energia com eficiência agora como ela tem o problema do sobrepeso e tratamento ósseo o melhor seria que você fizesse uma atividade de baixo impacto mas com longa duração então ao invés de eu aumentar a intensidade e reduzir o tempo eu vou aumentar o tempo e reduzir a intensidade entendeu então já que vai ser uma atividade de baixa intensidade de baixo impacto tem que ser uma atividade de longa duração então caminhadas bem longas duas horas por aí ou mais para que você observa que ela vai ficar cansada de verdade e aí você pode dividir esses momentos ao longo do dia não precisa ser tudo de uma vez pode dividir faz meia hora de manhã meia hora na hora do almoço uma hora à noite no momento que você tiver mais tempo é só a questão de se organizar mas quanto mais você conseguir estimular mais sucesso você vai ter na perda de peso que é um outro processo que ela está passando aí outra coisa que você pode fazer é tirar a comida do pote isso por si só já insere atividade na vida do cachorro se ela tiver que trabalhar para obter o alimento já é uma atividade física por si só então estímule o pote de comida bota a comida numa garrafa pet numa petisqueira enrola a comida num pano para ela ter que caçar no meio do pano tem várias possibilidades pega uma caixa de papelão bota a comida dentro ela tem que abrir a caixa de papelão para poder pegar a comida tudo isso vai dificultar a vida dela e fazer com que ela fique mais ativa portanto gastando mais energia então inventa umas coisas tem várias dicas que eu já deixei aqui no perfil e tem um ebook para você se orientar tem várias coisas interessantes lá está trabalhando debaixo da mesa a casinha fotopeste o nosso amigo Tiago Castilho deixou uma pergunta para a gente também sobre o cachorro que fica mordendo o rabo e a pata quando não morde fica lambendo isso é estresse esse é comportamento estereotipado aí entra num tópico que a gente já abordou lives atrás eu vou retomar aqui brevemente para a gente não ficar repetitivo mas dá uma olhada lá nas nossas lives que já foram essa questão do cachorro ficar mordendo a pata lambendo a pata às vezes andando em círculos girando na frente do portão quando passa algum estímulo passa um cachorro passa uma moto na frente de casa o cachorro fica rodando fica latindo excessivamente come muito rápido come compulsivamente todo tipo de comportamento compulsivo que é repetitivo que o cachorro faz sempre tudo isso é sinal de estresse é sinal que o seu cachorro está pouco estimulado essa vida está uma vida não muito bacana o enriquecimento ambiental ajuda muito nesse tipo de situação cães que tem comportamentos compulsivos roi todo tipo de móvel em casa essas lambeduras essas mordidas no rabo na pata chega até o ponto do animal se machucar então assim é uma situação complicada é um sinal de que o animal não está satisfeito não está feliz é um sinal de estresse quando o animal tem esse tipo de comportamento compulsivo e o que a gente faz para solucionar enriquecimento ambiental uma rotina de atividade física primeira coisa se o animal tem esse tipo de comportamento compulsivo geralmente são animais que não recebem atividade o suficiente mesmo que você tenha uma casa grande então muita gente tem essa ilusão ah meu animal tem bastante espaço tem quintal mas o animal não tem estímulo para usar esse espaço você não se preocupa em ocupar esse espaço com brinquedos com situações que sejam estimulantes para o pet então não se iluda achando que só porque o cachorro tem espaço ele não vai ter comportamento compulsivo muitos tem é muito comum um cachorro que vive em quintal em quintais grandes ter bastante comportamento compulsivo late excessivamente incomoda os vizinhos então tenha essa consciência e promova enriquecimento ambiental para o seu pet principalmente se você tem espaço chega a ser um pecado eu fico às vezes indignado com os clientes que me procuram reclamando que o cachorro está tendo comportamentos estereotipados está se lambendo está roendo está latindo demais incomodando os vizinhos e a pessoa tem um quintal gigantesco e não explora primeiro passo ocupar o espaço que você tem promover enriquecimento ambiental colocar brinquedos que o seu cachorro goste tirar a alimentação do pote distribuir a alimentação no ambiente dentro de brinquedos dentro de brincadeiras ter um momento de interação com o seu pet se você tem uma rotina saudável esse tipo de comportamento compulsivo desaparece o comportamento compulsivo ele não é a causa por si só ele é o sinal do mal gerenciamento da rotina do pet o comportamento compulsivo o comportamento que você se incomoda na sua rotina às vezes o sobrepeso do pet o pet que não faz muita coisa outro aspecto que ilude muito o tutor é o pet que fica deitado quietinho o dia inteiro o vocalista lá atrás deitado quietinho sem fazer nada o dia inteiro isso não é nada positivo para o cachorro o cachorro precisa ter atividade precisa ter o que fazer se você deixa ele sem estímulo o dia inteiro e ele fica deitado sim é um animal que está em estado depressivo não que eles tenham a doença depressão que já falamos mais cedo agora mas ele está em um estado depressivo que não tem estímulo a calice no caso ela está cansada mesmo mas ela já teve atividade hoje ela já brincou ela já teve oportunidades de gastar energia e agora ela está descansando isso é uma situação agora o cachorro que não faz nada não brinca não tem passeio não interage com ninguém fica só deitado o dia todo ele está numa vida sem estímulo é um animal que vive um estado depressivo porque não tem o que fazer é a mesma coisa que eu te colocar numa prisão sem celular sem internet sem você ter nada para fazer sem ter um joguinho para jogar sem ter dama para brincar não tem nada você tem que ficar o dia inteiro olhando para a parede você vai ficar louco em poucos dias então tem essa preocupação de promover uma rotina saudável para o seu cachorro se você se preocupar com isso os comportamentos estereotipados vão desaparecer por si só e o Rosângela está perguntando mais aqui como ensinar o animal a girar com comando o senta bater 10 eles sabem o girar é difícil então é só você conduzir o cachorro com o petisco quem quer brincar quer brincar Calice acho que estou com o petisco aqui no bolso quer brincar Calice vem vem está cansada vem vem vê se a câmera vai pegar com vocês senta ela não sabe girar é até bom vou pegar um cachorro um exemplo real ela não sabe esse comando senta vem vem não não quero patinho vem vem ó ó ó ó ó ó ó ó vem 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 isso vamos 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 você vai conduzindo o cachorro com o petisco ela está tentando outras coisas que ela já sabe ó ó vai deitar vai fazer o morto vai tentar outras coisas que ela já sabe para tentar ganhar o petisco você vai conduzindo o cachorro com o petisco para fazer ele girar quando ele terminar a volta você dá o petisco vem o vem ele é pré-requisito no caso né tem que saber fazer o cachorro se movimentar ó de pé ela sabe boa né o vem ele é pré-requisito nesse caso você tem que saber que tem que conseguir fazer o cachorro se movimentar tá e aí você vai conduzir o cachorro até que ele faça o giro que você quer que ele faça e aí você recompensa né sempre tendo um atrativo na mão e aí você vai recompensar sempre que der certo quando o cachorro entender o que você quer você começa a associar o comando gira 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 e aí ele vai repetindo 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 se você está com dificuldade no processo tenta fragmentar o aprendizado então insere uma situação antes então se ele fizer meia volta você já recompensa se ele simplesmente começar a girar você já recompensa pra você ir induzindo o cão a fazer o que você quer mais perguntas aqui doguinhos housing como andar com meu doguinho na rua sem ele saírem disparadas sem a guia então a guia é um processo pra você passear sem a guia antes de passear sem a guia seu cachorro precisa passear bem com o guia ele precisa saber passear com o guia na hora que ele estiver passeando com a excelência com a guia aí você vai começar a tirar a guia liberdade ela vem a partir de que o cachorro te entrega resultado eu sempre lembro pros meus clientes a liberdade ela tem que vir com responsabilidade se o seu cachorro já sabe bem aquele comando você vai começar a cobrar que ele faça aquele comando sem ter uma recompensa clara sem ter um petisco ali na sua mão você vai começar a dar liberdade e ao mesmo tempo cobrando responsabilidade cobrando resultado né então se o seu cachorro já está estabelecido que ele passeia bem com guia ele passeia com excelência com guia ele não te arrasta ele não vai a sua frente ele anda o tempo todo ao seu lado a guia é indiferente pra ele ele já sabe passear mesmo sem mesmo a guia estando ali aí você consegue tirar a guia e ele vai continuar na mesma posição na mesma postura então o que eu te recomendo primeiro é ensinar o seu cachorro a passear com guia com excelência ele ter um nível de qualidade no passeio que a guia não faça a diferença ele vai andar ao seu lado o tempo todo mesmo que algo chame a atenção do outro lado da rua ele não vai desviar a atenção e seguir na direção daquele estímulo ele vai continuar do teu lado pra que você consiga orientar que o seu cachorro permaneça do teu lado o tempo todo você precisa da guia você precisa ter essa orientação se ele se afastar você traz de volta se ele se afastar você traz de volta e aí o enforcador enforcador que a gente sempre trabalha como guia unificada por conta do estímulo você ter uma guia unificada que você consiga exercer uma pressão leve no pescoço do seu cachorro não é pra arrastar o cachorro não tem essa função é sempre que o cachorro se afastar você vai fazer uma pequena pressão e aí ele se aproxima novamente e você relaxa o princípio é esse você tem uma argola aqui no pescoço do cachorro se ele puxa a argola ela dá uma pequena pressão e você não faz pressão contra você deixa o cachorro fazer a pressão por si só quando ele volta pra próxima de você ela relaxa se ele se afasta ela comprime se ele volta ela relaxa e você vai ficar parado esperando o seu cachorro se posicionar esperando o seu cachorro ter o comportamento esperado você tá parado esperando o cachorro se posicionar ele andou do seu lado aí ficou do seu lado com a guia relaxada aí você vai começar a passear voltou a puxar na guia para e espera o seu cachorro se posicionar uma vez que ele tá andando sempre ao seu lado a guia já não faz diferença você não precisa orientar aí você pode tirar a guia que ele vai passear sempre do seu lado então é um processo por nada estamos aí para ajudar o processo de passeio de ensinar o cachorro a passear é ter muita paciência e muita persistência levar o cachorro a situações diversas leve ele em diferentes ambientes tá treina com pessoas variadas quanto mais situações adversas você conseguir promover no momento do passeio mais seguro o seu cachorro vai ser o que é muito comum o cachorro durante o passeio se assusta ou aparece um estímulo muito adverso que ele não conhece e aí por medo ele vai se desviar da sua presença e vai acabar se perdendo porque nesse momento do medo não existe raciocínio o cachorro não pensa no que ele está fazendo ele simplesmente sai correndo porque ele precisa se salvar ele acha que aquele estímulo vai levar ele vai levar a vida dele embora ele precisa se salvar daquilo que está acontecendo então tenha muito cuidado nesse momento do passeio para que você consiga treinar com a guia todas as situações adversas que podem acontecer com o seu cachorro e aí quando você for treinar sem a guia você já tem um grande repertório de situações adversas que você treinou com o seu cachorro eu não saio sem a guia com os meus cachorros porque eu sei que a guia é o meu cinto de segurança as minhas cachorras passeiam muito bem sem guia só que eu não tenho confiança de por exemplo no momento de um susto elas não vão sair correndo porque é natural é normal isso acontecer se explodir uma bomba se bater um carro se explodir um encanamento alguma coisa perto da gente elas vão se assustar e vão correr daquela situação e aí eu não posso julgar caso elas entrem debaixo de um carro é um incidente então a guia é o meu cinto de segurança mesmo elas passeando também sem a guia eu sempre levo elas para passear com a guia porque alguma coisa pode acontecer uma situação que aconteceu comigo que foi uma situação muito boba e por sorte a minha cachorra estava na guia eu costumava passear muito na Deusdete Salgado que é próximo aqui da minha casa aqui em Santa Luzia e eu andei um trecho com a minha cachorra sem a guia porque não tinha nenhum estímulo era um trecho mais abandonado não tinha nada adverso acontecendo e aí quando eu cheguei próximo do cruzamento eu botei a guia justamente por segurança a gente via andando em certo ritmo eu parei no meio fio e a minha cachorra manteve o ritmo foi só uma questão de desatenção dela a gente já estava há um certo tempo andando naquele ritmo uma caminhada mais rápida a gente fazendo tipo um cooper gastando bastante energia quando eu parei no cruzamento eu parei de maneira abrupta ela não percebeu e desceu do meio fio se ela não estivesse com a guia ela teria continuado mais dois ou três passos seria o suficiente para o carro passar em cima dela então eu recomendo sempre vai passear vai com a guia é melhor por mais treinado que seu cachorro esteja por mais condicionado você está acostumado ele passeia anos sem guia vai com a guia porque em algum momento pode tanto você vacilar como seu cachorro vacilar uma falta de atenção e ele vai embora então assim é um item de segurança pode acontecer por exemplo de um outro animal que não é educado partir para cima do seu cachorro e a guia é a única ferramenta que você tem para segurar conter o seu cachorro e dependendo do porte até trazer ele para o seu colo para proteger ele do ataque então assim a guia é uma ferramenta e uma segurança para você então não recomendo que você saia sem a guia você quer treinar o cachorro para passear sem guia é interessante ter essa independência faz parte mas eu recomendo que assim vai sair para passear vai com a guia é uma segurança para a gente sim é um cachorro pequeno se você está ali no peitoral você consegue guiçar o cachorro pelo peitoral e trazer para o seu colo e proteger ele do ataque de um animal maior que está vindo descontrolado na sua direção então a guia ela é uma segurança o peitoral por exemplo não é uma guia que você consiga educar o cachorro com a guia você consegue educar apesar do peitoral é possível tem técnica para isso agora o peitoral não serve para educar serve para arrastar se você quer colocar o seu husky o seu pitbull o seu sombernado para arrastar você num patins num skate na bicicleta é uma ótima opção o peitoral vai promover que o animal consiga distribuir a força e te arrastar com eficiência agora não é uma guia que sirva para educação agora se o seu animal já está bem educado já sabe passear bem ele não precisa da guia você pode botar um peitoral por exemplo só para segurança beleza vou encerrando aqui com vocês por hoje foi ótimo vocês interagiram durante a semana foi muito bacana ah não posso esquecer da dúvida da minha esposa que deixou aqui anotado para não esquecer de falar como fazer para o seu marido não descobrir que amo mais os meus bichos do que ele eu já sei meu bem isso não existe não tem como você esconder beleza vou deixar uma boa noite aqui para vocês muito obrigado pela audiência continuem comentando durante a semana eu vou deixar sempre uma caixinha de perguntas nos stories sempre uma publicação no feed para vocês comentarem vão deixando as dúvidas que toda sexta-feira a gente vai estar aqui para solucionar a gente vai escolhendo aí pessoas para acompanhar e as pessoas que comentaram aqui durante a live deixem uma mensagem para mim lá no meu direct que eu vou escolher um de vocês para participar da próxima live a gente vai abrir aqui junto vocês vão interagir junto e a gente vai conversar bater papo aqui sobre os problemas do seu cachorro só para quem comentou aqui hoje manda mensagem lá no meu direct a gente vai trocar uma ideia durante a semana e um de vocês vai ser escolhido para a gente conversar na próxima live de sexta vai ser uma consultoria direcionada só para os seus problemas tá bom boa noite bom final de semana galera até semana que vem tchau 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 Obrigado.